Música Mu, chegando aí galera, trazendo aqui pra vocês o unboxing né, vocês já estão vendo aí no título, já estão vendo aqui na imagem Playstation, câmera, olha só que delícia, que novidade né, então mas eu peguei ela aí, nem era fazer o unboxing mas eu vou fazer que tem essa característica aqui no canal de fazer o unboxing de tudo que eu pego né e peguei pra fazer o live stream principalmente né, devo voltar com a série do NBA já com a minha cara né, no personagem que dá pra usar esse recurso do NBA 2K16, então eu tô com muita vontade de utilizar isso e ah, só pra ficar aqui ó, comprei né, não foi ninguém que me deu tá, o pessoal acha que, o pessoal me banca que me dá as coisas né peguei lá no centro de São Paulo, não vou falar o preço, mas muito mais barato do que comprar pelo site né tá aqui meu Play 4 ó, tá aqui, bonitinho, tá até meu HD externo conectadinho, o controle tá ali, tá aqui ó tem uns cara que acha que é amigo meu que deu o videogame pra mim, paga 2 mil reais queria um amigo desse que comprasse um Play 4 de 2 mil e deixasse pra mim, era lindo hein, mas não, tá aqui ó, bonitinho tô jogando, gravando vídeo, o pessoal vê aí né, tem uns pessoal aí que me odeia, mas fazer o que né, a gente não agrada todo mundo tá aqui, Playstation Camera, essa é a edição americana né, que é essa caixinha aqui tem a parte de trás, quem quiser ver, eu tô gravando pela webcam aí no PC, que é mais prático tô usando aqui o Turtle, nossa, Turtle Beat, tô usando o Turtle Beat aí, o pessoal falou que o áudio no último vlog não tava muito bom porque eu gravei o áudio da câmera na da webcam, que é mais aberto vamos abrir aqui, sem muita firula, nossa, tem até uma etiquetinha aqui, não sei se eu tiro assim, ou se eu corto vou pegar a faquinha aqui, vou fazer um corte aí, pronto, fiz um corte aí, tirei na unha mesmo, até zoom um pouquinho aqui a parte de cima né vamos abrir, tem muito assim que mostrar né, vamos puxar aqui, deixando junto comigo, olha aí que delícia tá aqui, partezinha de trás tem um suporte aqui pra câmera né, bem bacana, pra você colocar em cima da TV, algum lugar que você queira né, apoiar tem o manualzinho né, sempre tem, muito bom né se tem alguma função que você não saiba, não sabe como manusear vamos mostrar o suporte aqui, plastiquinho bolha delícia, é que o som tá aqui né ó, a leque cheirinho de novo hum, nossa, cheiro de super novo mais um cheirinho ai cara, que delícia, aí ele é flexível aqui nessa haste não sei se dá pra ver muito bem né, tem o simbolinho aqui do playstation, não vai pegar né, porque já tá tô com a luz aqui do quarto né, não é aquela luz potente aquela luz branca também né vamos abrir aqui ó, tirando bonitamente aí aí tirei aqui do plastiquinho tá aí a câmera, playstation câmera do ps4 tem o cabinho aqui, a conexãozinha diferente né acho que é, falam que é auxiliar vai atrás do videogame tá aqui, não vou colocar nenhum teste aí no vídeo, nada que depois eu devo fazer algum vídeo aí do nb2k16, mostrando lá, colocando minha carinha no personagem e live stream que vocês já vão ver eu tá utilizando pra transmitir as lives de fifa principalmente, que eu costumo fazer aqui no canal tem uma etiquetinha aqui embaixo também né aí ele mexe aqui, não se dá pra mexer, deixa eu ver aqui ó, opa mexe aqui ó, o ângulo né você dá uma mexidinha aqui ó ele gira e tal tem o símbolo aqui também, não vai pegar né pela webcam e é bem isoladinha eu acho, acredito que esse é que essa câmera aqui também é bem melhor que essa webcam que eu tenho que é a C270 da Logitech né grava em 720p mas é isso aí galera só trazer esse unboxing aqui rapidão mesmo só pra mostrar que eu peguei a precession camera vou utilizar bastante aí pra fazer live stream até porque né, vocês tinham visto o último vlog lá voltou aí, vou começar a facu né já comecei a facu então tem menos tempo, eu quero focar mais em lives vai ter vídeos normais vai continuar o goleiro lá o modo goleiro, os outros jogos eu quero fazer aí Axon Verde também que eu tô colocando apesar de ninguém, mas o pessoal não curtiu muito eu não gosto de jogo nesse estilo mas eu quero fazer pra ter um conteúdo diferente que esse jogo aí quase ninguém fez e eu curti pra caramba, tô curtindo e é isso, tem o One to Dawn também talvez eu faça live stream jogando aqui com a precession camera tem o Batman que eu peguei também recentemente e outros jogos aí que estão por vir, beleza? e Uncharted 4 quando sair né abril tá garantido Uncharted 4 com certeza eu vou fazer talvez até faça uma série dele em live stream utilizando a precession camera que fica bem bacana e bem bonito né então é isso, se você gostou deixa o like aí comente embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e já sabe aí que vai ter lives aí utilizando a precession camera, bem bonitinho e é isso galera, muito obrigado pela audiência de vocês todo mundo aí que gosta de mim que gosta do conteúdo né que é firmeza comigo, tá sempre junto aí é nóis, beleza? valeu, falou e fui! tchau 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 tchau